Cruzamento aqui em Passira, em frente vai para Salgadinho, à direita de Moeiro, à esquerda Cumaru, em frente vai para Salgadinho, João Alfredo e adjacentes, sentindo Pedra Tapada e Araras. Estamos aqui em visita aos familiares, e é só alegria. É rapaz, aqui vai para Pedra Tapada. Está chegando? Minha morada está descendo aqui, essa casa verde. Na Verdinha. Então você conhece, né? A gente vem, hein? Passira para Pedra Tapada e... Essas coisas, minha memória é boa. É a Tapada e Araras. É. É. Esse deve ser caro. Muito bom. Está aí no ar, hein filho? Só alegria. Vai, eu virei aqui. Só alegria, né? Maria, como é que vai dar um chegar na ladeira de Manoel Augusto, né? É. Ladeira de Manoel Augusto, só descida aí. É conhecida como ladeira de Manoel Augusto. É lá aquela serra que nós estávamos vendo, lá em Limoeiro. Serra do... Quer abrir a janela, filho? Serra do... Abre. Em frente aqui é serra... Abre aí. Serra do Apique. Abre. Pode abrir, irmão Maria. Serra do Apique. Vai ficar do direito, né? No lado Salobro. E aqui é a ladeira de Manoel Augusto. É. Nossa ladeira ficou mais baixa depois que a gente faltou. É mesmo, né? A gente vinha a pé lá de... Lá da... A gente vinha a pé pra feira. Fazia a compra e jogava o saco nas costas. Um sol quente desse. E ia a pé. Não tinha carro que ele tem. Descia aqui. Ia a pé até arara, cafundó. Um saco de farinha nas costas. Saco inteiro não, né? Um saco de compra, né? Farinha. Milho. Feijão. Açúcar. Café. A gente... A gente... A gente... A gente passava por aqui com o saco nas costas. Chegava todo molhado de suor. Meu pai quando... Quando a gente era pequeno. Era novo, quer dizer, né? Pequeno nós somos até hoje. Isso aqui é os parentes de Maria que moravam aqui, ó. Não eram os nomes deles? José Barbosa. José Barbosa. Chamava de... José Maravilha. José Maravilha. Morava aqui à esquerda? É. Isso aqui, esse cão. A plantação de coco aqui. Essas casas, era tudo dele. Era tudo dele. Da família de Maria. É. A família dela aqui. O marido se separou, ela mora em parceiro. Aqui vai para... Caçatuba. Indo por aqui à direita. Está aqui bastante. A entrada está longe ainda, né? Você vai passar aqui. A entrada... Lá está um pouquinho. Vai... Vai por lá. Você vai buscar... Vai entrar aqui? É aqui, não é? Vai perto da parda também. Perto da parda. Vai por aí? Perto da parda. Por onde? Aqui, ó. Não, perto da parda, Maria. Para tapar andando na frente. Mas não quer ver o sítio... Ah, vai. É que aqui passa... Ah, está seco. Está seco, está seco. Igual a gente vem por lá. Só que nós vamos passar na casa de Maria. De... De Cida. Como é que faz? É outro dia. A gente visita um pouquinho ela lá. Dá um alô para ela. Ué. Vamos visitar a Maria, Maria? Não é bem. É muito tarde. A gente ganha tempo. A gente não vai ter que vir de tarde lá. Que hora é? Que hora é? Agora é... É umas 10 horas. Aí sim, então vamos. Vamos lá visitar a Maria. Aí já fala... Aí já... Aproveita. Já ganha tempo. Né? É. Já ganha tempo já. Mas isso aqui quando choveu... Ih, lá vem o carro lá. Aí a gente ia para a escola, apanhava o carro de boi. Isso aqui é... Vai para Caçatuba. Caçatuba. Quer fechar o vidro? Vai para Caçatuba. Por aqui. Vai. Olha o gato aqui, ó. Eita. Aqui a fazendola. Aqui, ó. Aí a taulã também. Por aqui. É muito grande. É. Isso aqui é vás de salgadinho. Já, Maria? Já. Vás de salgadinho. Onde morava meu sogro, minha... 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 E onde que era a casa? Lá embaixo. A minha princesa. A minha princesa, né? Tá virando... Alô? Tá virando rainha, né? Já é rainha, né? Não. E ele... Sabe ele? Onde vai? Onde vai? Onde vai? Já é rainha. Já é rainha. Tá virando princesa. A rainha é maior? Aí é... Ah, tá. Casada. Aqui tá certo. Peraí. 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 Olha que fazenda. Aqui é só de coisa. Tem bastante gato. Olha aqui, rapaz. Aqui é vás de salgadinho. Próximo aqui de Caçatuba. É um bairro isso aqui? Minhas Terras. Vás de salgadinho é um bairro? Vás de salgadinho? É que vai todo dia. Salgadinho quer dizer não é por causa de salgadinho lá. Salgadinho e a cidade é outra coisa. Salgadinho porque é terra salgada. Tem água salgada aqui. Mas é de salgadinho porque a água que dá na vás é salgada. É salgada. Por isso que é vás de salgadinho. Uma vás é que tem água, mas é salgada. Aqui você cabe um poço aqui e dá água salgada. Os bois não bebem dessa água então? Bebem. E é mais saudável sabe por quê? Porque tem sal. Mas dá cedo. Não, mas tem sal. E o sal é bom para isso. O sal se hidrata. Para engordar. Mas é bom para engordar o boi. Eita! Os bois devem ser até empolgando de fígado então. Não tem nada. Acostumado né? Eita lá. Bala de salgadinho. É bonito o lugar não? Não tem mais ninguém morando aqui né? Mas é um campão assim. Não tem mais ninguém morando aqui né? É. Bala de salgadinho. É. É. Ninguém faz para de novo não. Aqui município de Pacira. Pacira, estado de Pernambuco. Pacira, estado de Pernambuco. Pacira, Pacira. Que legal. Aqui nós vamos chegando. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Marita, já passou. Já passou. As terras. As terras que é. Que é de você ou não? Não. É uma porteira. Eu lembro que a gente tirou a foto da porteira. Ah. Nós vamos parar para tirar a foto da porteira de novo. Né? Certo. Eu peço. Certo. Mas eu nem vim. Eu nem vim encaixar. Encaixar certo. O Mané de Chia é por aqui, não é? É bem na frente. Ah. O Mané de Chia é lá na frente. O Mané de Chia é lá na frente. Tinha a pretação de cana. E ele fazia... Fazia mel para vender. Ah é? Ele fazia mel para vender. Moia, né? Moia mel. Moia cana para vender. Casinha de barra em cima. É. Fez no pé do mundo. É. Está perto aqui da terra que era de Maria. Tudo bem? Olha o boi ali. Olha aqui. É aí, ó. É aqui? É aqui, Maria? Não é aqui não. A gente tirou foto. Vai. Vai lá. Eita. É a terra que era de Maria aqui. Que é a de Joaquim Inácio. Era naquela casa que a senhora morava lá? É. Chegamos aqui na porteira. Bom dia.